Claudio Carvalho Claudio Carvalho Claudio Carvalho E aí? A gente fez viada ainda Claudian Conta as novidades, Claudian Meu amor, a gente vai passar um pouco Deixa eu ver, adorei Cada dia Claudian vem com uma novidade Gostou meu amor Meu amor é que gosta Mas ele tá ali dormindo né? Cheio de acessórios Todo dourado Gostou meu amor? Adorei Claudio Carvalho Você viu o detalhe que ele tá agora com duas Não satisfei com uma Tem que ser duas Achou pouco, botou agora duas Claudio Carvalho E tu tá maravilhosa Foi clonado Ai, mano, eu tô de Tentaram me destruir Tentaram eu falar destruição Filagração Eu estou clonado mesmo Estou sem WhatsApp Gente, não dão dinheiro Viu? Porque teve duas pessoas que caiu no golpe Um botou quatro mil Outro botou não caia Porque não sou eu Botou quatro mil pro bandido Meu amigo de STI Duas vezes dois mil Porque quando eu botei a nota Ele botou as dezesseis e trinta Ele foi muito rápido Então Não é Claudio que tá falando no WhatsApp Gente, ó É o clone dele Isso é um assunto muito sério, tá? Também caiu, né? Foi... Não, o meu foi só a minha imagem Foi a imagem Um número que não é o meu Com minha foto Pedindo para alguns contatos Do meu Instagram Seguidores meus Né? Que tem... Muita gente coloca o telefone, né? No... Ali no perfil do Instagram Então ele entrava em contato Dizendo pra mandar dinheiro Então isso é muito sério Todo o Brasil tá vivendo nesse momento Essa bandidade Agora o meu foi pior Foi clonado mesmo Eu não consigo entrar no meu próprio WhatsApp Eu estou sem WhatsApp E você vê seu telefone online, né? Você vê a gente que ouve 24 horas Mas não sou eu É os vagabundo lá de Sampos Ladras O que que nós vamos ver hoje? Ótimo Hoje a gente vai falar um pouco, né? Da fábrica maravilhosa da Luísa Bacelos Falar também que tá tendo uma bazar By Claudio Carvalho Então o bazar é sucesso São sapatos lindos E estive recentemente Nessa fábrica maravilhosa da Luísa Bacelos Onde eu fui de perto a produção Dos acessórios Ai eu adoro Adoro Dos sapatos Coisas de primeira em BH, meu amor Olha que luxo gente Tudo isso para a loja Claudio Carvalho Para quem não sabe Claudio Carvalho Eu fui direto em BH ver a fábrica E também aproveitei pra ir pro Minas Trend Uma das maiores feiras que tem lá em BH A convite da Luísa Bacelos Sim, e ele escolhe pessoalmente Todos os modelos Que estão na sua loja Exatamente Lançamento Ele vai lá pessoalmente escolhe É só as bolsas Estou na última moda Maravilhoso Olha, e Claudian Olha essa tá linda pro Vindiano É linda Tem que aceitar, meu amor Aceita ou chora Ou chora Quem quiser saber mais É só ir na loja Na Avenida do Solandeses Calhau E avisar que o bazar é hoje e amanhã Viu? Aonde foi minha feijoada No Baza Club Estarei lá o dia todo Esperando por vocês E também agradecer os meus patrocinadores A Concept Clinic E a Neon Ideias Iluminosas Amigo, dá um beijo Deus te abençoe, tá? Um beijo Eu amei, mano Eu quero logo meu presente daí Viu? É um caixa mágica A Neon Ideias É, peraí, calma Fica aqui, fica aqui Vai, 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 vai...